Ruina Ruina Sei como eu sobrevivi As mentiras Nas histórias que estão enterradas aqui Recebi uma mensagem Gregory está aqui Será que é a mesma verdade? Sua voz eu posso ouvir Me encontre no Pizzaplex Debaixo dos escombros O Zio faz ferramentas Contra os animatronis O sol nunca vai voltar Para a lua que governa E assim é hora de nadar A morte se tornou eterna Acho que o que procura não existe A lua em frente ao sol E o eclipse vai dominar Fere, o que é isso? Na máscara que eu encontrei Colocando o que eu quis ir Eu vejo o que nunca imaginei Estou com medo Porque tem tanto segredo Onde vejo uma figura Parecida com coelho Sala A sensibilidade Só que agora A volta Coisas estranhas Tem que ir embora Encontre onde Rock se pica Vem cuidado Pois perigos podem surgir Até debaixo da água Ainda lembrar Ainda lembrar Dos seus velhos amigos Como esquecer Todo esse ciclo O que é real O que é ilusão Boa sorte Pra não virar mais um fancoche Resistir O monstro Luthorar Confusão Perdoe Incerteza Ele mexe com a sua cabeça A ventre na escuridão O que será que acontece Nas ruínas do Prince South West Coitado ao colocar a macara E ver o coelho Com seus emblantes Ressões E uma falha O que eu vejo Desse ande logo Me salve Me salve Desse me salve Me salve Que garoto fraco Despeça e esforço Veja o que você fez Cadê meus olhos Explique os nós de segurança Cê não é mesmo a criança Te reconheço Erro Erro Tudo Parece estar atras de mim Pra salvá-lo Eu vou até o fim Roxy é o último nó de segurança Eu lembro de você e do seu dia especial Cê é bem mais do que uma simples criança Vamo 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 Agora tudo certo Deixa aqui embaixo Me salve Que assim Tem algo errado De paixão que fica flex Um lugar abandonado Cê me achou Você me salve Você não é o Gregory Então quem você é? Eu sou Gregory Eu sou Gregory Então você não é E assim eu já saí daí há muito tempo Eu desligo a segurança que o mandinho aí dei Ele pode imitar a voz de todos nós Uma espécie de inimigo Você tem que fugir Enquanto ainda dá tempo É pra lembrar Cassie Eu preciso te explicar algumas coisas Vários amigos Você não deveria ter voltado ao Pizzaplex Aquela coisa tava presa lá embaixo há muito tempo E ela te enganou pra fazer com que você ajudasse ela a escapar Eu sei que não foi sua culpa Você fez isso por mim Mas não podemos arriscar que ela nos siga Gregory Eu sinto muito Existe um monstro no coração Quando o sol perdoe incerteza Ele mexe com a sua cabeça A dentre na escuridão O que será que acontece Nas ruínas do Pizzaplex? O que será que acontece Nas ruínas do Pizzaplex? Recebi uma mensagem Gregory está aqui Será que é mesmo verdade Sua voz eu posso ouvir Encontre no Pizzaplex Debaixo dos escombros O Zio faz ferramentas Contra os animatrones O sol nunca vai voltar Para a lua que governa E assim é hora de nadar A mente se tornou eterna Acho que o que procura não é senão A lua em frente ao sol E o eclipse vai dominar Pênis, o que é isso? Na máscara que eu encontrei Colocando o que quis Eu vejo o que nunca imaginei Estou com medo Porque tem tanto segredo Onde vejo uma figura Parecida com um coelho Sala! Na sencinha É bom só que agora Aconta! Coisas estranhas Tem que ir embora Encontre onde Roxy Pica Be cuidado Pois perigos Podem surgir até Debaixo d'água Ainda lembrar Dos seus velhos amigos Como esquecer Todo esse ciclo O que é real O que é ilusão Boa sorte Pra não virar mais um fanzote Resistir Um monstro no plural Confusão Perdoe Incerteza Ele mexe com a sua cabeça A dentre Na escuridão O que será que acontece? Nas ruínas do Peace of West Cuidado ao colocar a macara E ver o coelho Com seus implantes risos E uma falha O que eu vejo Que se ande logo Me salve Me salve Que agora então tudo bem? Que se me salve Me salve Garoto fraco Despeço e esforço Veja o que você fez Coisa meus olhos Explique os nós de segurança Cê não é mesmo a criança Te reconheço Erro Erro Se mudou Parece estar atrás de mim Pra salvar amor Eu vou até o fim Em Roxy é o último nó de segurança Eu lembro de você e do teu dia especial Cê é bem mais do que uma simples criança Oh, 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 oh Quem você é? Eu sou o criador Eu sou Gregory Não, você não é Cassie, eu já saí daí há muito tempo Eu desligo a segurança que o mandinho aí dei Ele pode imitar a voz de todos nós Uma espécie de mimigo Você tem que fugir enquanto ainda dá tempo É pra lembrar Cassie, eu preciso te explicar algumas coisas Vários amigos Você não deveria ter voltado ao pizzaplex Aquela coisa tava presa lá embaixo há muito tempo Sinto Eu preciso muito Existe um monstro no coração Confusão, medo e incerteza Ele mexe com a sua cabeça Agrim na escuridão O que será que acontece? Nas ruínas no pizzaplex Oh, 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 oh O que será que acontece? Nas ruínas no pizzaplex Recebi uma mensagem Gregory está aqui Será que é a mesma verdade? Sua voz eu posso ouvir Me encontre no Pizza Plex Debaixo dos escombros O Zio faz ferramentas contra os animatronis O sol nunca vai voltar Para a lua que governa E assim é hora de nadar A morte se torna o eterno Acho que o que procura não existe A lua em frente ao sol e o eclipse vai dominar Fede, o que é isso? Na máscara que eu encontrei Colocando o que eu quis e eu vejo o que nunca imaginei Estou com medo que tem tanto segredo Onde vejo uma figura parecida com coelhos Salve, você se enganou só que agora Volta, coisas estranhas tem que ir embora Encontre onde Rock se pica Vem cuidado, pois perigos podem surgir até debaixo d'água Ainda lembrar dos seus velhos amigos Como esquecer todo esse ciclo O que é real O que é ilusão Boa sorte Pra não virar mais um fanzosh Resistir um monstro no plural Confusão, perdoe incerteza Ele mexe com a sua cabeça A dentre na escuridão O que será que acontece Nas ruínas do Prince of West? Cuidado ao colocar a macara e ver o coelho Com seus emblantes risos e uma falha o que eu vejo Quero se ande logo Me salve, me salve Quero agora então tudo bem Quero se me salve, me salve Quero outro fraco Despeço e esforço Veio o que você fez Cadê meus olhos Explique os nós de segurança Se não é mesmo a criança Te reconheço Errou, errou Tudo parece estar atrás de mim Pra salvá-lo Eu vou até o fim Roxy é o último nó de segurança Eu lembro de você e do seu dia especial Você é bem mais do que uma simples criança Você é muito Agora tudo certo Deixa a hack em baixo Me salve, Cassie Tem algo errado Embaixo do pizza flex O lugar é abandonado Você me achou Você me salve Você não é o Gregori Então quem você é? Eu sou o Gregori Eu sou o Gregori Então você não é E assim eu já saí daí há muito tempo Eu desligo a segurança que o mantinha aí Ele pode imitar a voz De todos nós Uma espécie de mimigo Você tem que fugir Enquanto ainda dá tempo Ainda lembra Cassie, eu preciso te explicar algumas coisas Velhos amigos Você não deveria ter voltado ao pizza flex Aquela coisa tava presa lá embaixo há muito tempo E ela te enganou Pra fazer com que você ajudasse ela a escapar Eu sei que não foi sua culpa Você fez isso por mim Mas não podemos arriscar que ela nos siga Gregory Eu sinto muito Existe o mostro no corral Confusão, medo e incerteza Ele mexe com a sua cabeça A dentre na escuridão O que será que acontece Nas ruínas do pizza flex O que será que acontece Nas ruínas do pizza flex Recebi uma mensagem Gregory está aqui Será que é a mesma verdade Sua voz eu posso ouvir Encontre no pizza flex Debaixo dos escombros O Zio faz ferramentas contra os animatrones O sol nunca vai voltar Para o mar que governa E assim é hora de nadar A morte se tornou eterna Acho que o que procura não é zero A lua em frente ao sol E o eclipse vai dominar Pene, o que é isso? Na máscara que eu encontrei Colocando o que eu quis Eu vejo o que nunca imaginei Estou com medo Porque tem tanto segredo Onde vejo uma figura parecida com coelho Salva, a sorciência é bom Só que agora Conta, coisas estranhas tem que ir embora Encontre onde Roxy fica Vê cuidado Pois perigos podem surgir até Debaixo d'água Ainda lembrar Dos seus velhos amigos Como esquecer Todo esse ciclo O que é real O que é ilusão Boa sorte Pra não virar mais um fantoche Existe um monstro no plural Confusão, perdoe incerteza Ele mexe com sua cabeça A dentre na escuridão O que será que acontece Nas ruínas do Peace of the West? Cuidado ao colocar a macara E ver o coelho Com seus emlantes risos E uma falha O que eu vejo Desce, ande logo Me salve, me salve Gregor, então tudo bem? Desce, me salve, me salve Quero outro fraco Despeço e esforço Veja o que você fez Cadê meus olhos Desligue os nós de segurança Você não é bem pra criança Te reconheço Errou, errou Tudo parece estar atrás de mim Pra salvá-lo Eu vou até o fim Roxy é o último nó de segurança Eu lembro de você e do teu dia especial Você é bem mais do que uma simples criança Roxy é o mal, 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 mal Eu sento muito Agora tudo certo Desce a hack embaixo Me salve, que é assim Já que assim Tem algo errado Embaixo do Pixabax O lugar abandonado Você me achou Você me salve Você não é o Gregorin Então quem você é? Eu sou o Gregorin Eu sou o Gregorin Não, você não é Se eu já saí Daria muito tempo Eu desligo a segurança Que o mandinho aí dei Ele pode imitar a voz De todos nós Uma espécie de mimigo Você tem que fugir Enquanto ainda dá tempo Vai pra lembrar Cassie, eu preciso te explicar algumas coisas Você não deveria ter voltado ao Pixablex Aquela coisa tava presa lá embaixo Há muito tempo E ela te enganou pra fazer com que você ajudasse ela a escapar Eu sei que não foi sua culpa Você fez isso por mim Mas não podemos arriscar que ela nos siga Gregorin Eu sinto muito Existe um monstro no olhar Confusão, medo e incerteza Ele mexe com a sua cabeça A dentre na escuridão O que será que acontece Nas ruínas do Pixablex O que será que acontece Nas ruínas do Pixablex Recebi uma mensagem Gregorin está aqui Será que é a mesma verdade Sua voz eu posso ouvir Encontre no Pixablex Debaixo dos escombros O Zio faz ferramentas contra os animatrones O sol nunca vai voltar Agora a lua que governa E assim é hora de nadar A morte se tornou eterna Acho que o que procura não é sinal A lua em frente ao sol e o eclipse vai dominar Vem, o que é isso? Na máscara que eu encontrei Colocando o que eu quis Eu vejo o que nunca imaginei Estou com medo Porque tem tanto segredo Onde vejo uma figura parecida com coelho Sala Mas assim é a mão só que agora Conta Coisas estranhas tem que ir embora Encontre onde o Pixablex Cuidado pois perigos podem surgir até Debaixo d'água Ainda lembrar Dos seus velhos amigos Como esquecer Todo esse ciclo O que é real O que é ilusão Boa sorte Pra não virar mais um fantoche Existe uma astronauta O que é o sol perdoe incerteza Ele mexe com a sua cabeça A dentre na escuridão O que será que acontece Nas ruínas do Pixablex Cuidado ao colocar a macara E ver o coelho Com seus implantes Isso seria uma falha O que eu vejo Desce, ande logo Me salve, me salve Gregory, então tudo bem? Desce, me salve, me salve Caroto fraco Despeça e esforço Veja o que você fez Coisa meus olhos Explique os nós de segurança Cê não é bem pra criança Te reconheço Erro, erro Tudo parece estar atrás de mim Pra salvá-lo Eu vou até o fim Rock Se é o último nó de segurança Eu lembro de você e do seu dia especial Cê é bem mais do que uma simples criança Isso é tão mal, 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 mal Agora tudo certo Desse a rock em baixo Me salve que há ciasse Que há ciasse Tem algo errado Embaixo do Pixablex O lugar abandonado Você me achou, você me salva Você não é o Gregori, então quem você é? Eu sou o Gregori, eu sou o Gregori Então você não é E assim eu já saí daí há muito tempo Eu desligo a segurança que o mandinho aí dei Ele pode imitar a voz de todos nós Uma espécie de mimico Você tem que fugir enquanto ainda dá tempo Ainda lembra Cassie, eu preciso te explicar algumas coisas Você não deveria ter voltado ao Pizzaplex Aquela coisa tava presa lá embaixo há muito tempo E ela te enganou pra fazer com que você ajudasse ela a escapar Eu sei que não foi sua culpa Você fez isso por mim Mas não podemos arriscar que ela nos siga Gregori Eu sinto muito Existiu o nosso no goiá Confusão, medo e incerteza Ele mexe com a sua cabeça A dentre na escuridão O que será que acontece Nas ruínas do Pizzaplex O que será que acontece Nas ruínas do Pizzaplex Recebi uma mensagem Gregori está aqui Será que é a mesma verdade Sua voz eu posso ouvir Encontre no Pizzaplex Debaixo dos escombros O Zio faz ferramentas Contra os animatronis O Zão Luka vai voltar Agora a lua que governa E assim a hora de nadar A mente se tornou eterna Acho que o que procura não é simão A lua em frente ao sol e o eclipse vai dominar Fere o que é isso Na máscara que eu encontrei Colocando o Pizzaplex Eu vejo o que nunca imaginei Estou com medo Porque tem tanto segredo Onde vejo uma figura parecida com coelhos Salva Nossa senhora é irmão Só que agora Volta Coisas estranhas tem que ir embora Encontre onde Roxy fica Be cuidado Pois perigos podem surgir até debaixo d'água Ainda lembrar Dos seus velhos amigos Como esquecer Todo esse Ciclo O que é real O que é ilusão Boa sorte Pra não virar mais um fantoche Existe um monstro no plural Confusão, perdoe incerteza Ele mexe com sua cabeça Alguém tem na escuridão O que será que acontece Nas ruínas do Pizzaplex Cuidado ao colocar a macara E ver o coelho Com seus emlantes Rissom Seria uma falha O que eu vejo Desce, ande logo Me salve, me salve Gregory, tá tudo bem? Desce, me salve, me salve Quero outro fraco Despeço e esforço Vejo o que você fez Cadê meus olhos Desligue os nós de segurança Cê não é bem pra criança Te reconheço Errou, errou Tudo parece estar atrás de mim Pra salvá-lo Eu vou até o fim Roxy é o último nó de segurança Eu lembro de você e do seu dia especial Você é bem mais do que uma simples criança Oh 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 коммент Oh 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 Você está lento! Agora tudo certo Descha aqui embaixo Me salve, quer assim? Salve, assim Tem algo errado Embaixo do Pizzaplex Do lugar abandonado Você me achou? Você muse! Você não é o Gregory Então quem você é? Eu sou o Gregory Eu sou o Gregory Então você não é Cassie, eu já saí daí há muito tempo Eu desligo a segurança que o mandinho aí dei Ele pode imitar a voz de todos nós Uma espécie de mimimô Você tem que fugir enquanto ainda dá tempo Ainda lembrar Cassie, eu preciso te explicar algumas coisas Você não deveria ter voltado ao Pizzaplex Aquela coisa tava presa lá embaixo há muito tempo E ela te enganou pra fazer com que você ajudasse ela a escapar Eu sei que não foi sua culpa Você fez isso por mim Mas não podemos arriscar que ela nos siga Gregory Eu sinto muito Existiu um astro no coração Confusão, medo e incerteza Ele mexe com a sua cabeça Ele mexe com a sua cabeça Ele mexe com a sua cabeça Será que é a mesma verdade? Sua voz eu posso ouvir Encontre no Pizzaplex Debaixo dos escombros Usar o zilfas, ferramentas contra os animatrones O sol nunca vai voltar Agora a lua que governa E assim é hora de nadar A noite se tornou eterna Acho que o que procura não é simão A lua em frente ao sol e o eclipse vai dominar Fede, o que é isso? Na máscara que eu encontrei Colocando o que eu quis Eu vejo o que nunca imaginei Estou com medo Porque tem tanto segredo Onde vejo uma figura Parecida com coelho A lua em frente ao sol A lua em frente ao sol Só que agora A lua em frente ao sol Coisas estranhas tem que ir embora Encontre onde rock se pica Vê cuidado Pois perigos podem surgir até Debaixo d'água Ainda lembrar Dos seus velhos amigos Como esquecer Todo esse ciclo O que é real O que é ilusão Boa sorte Pra não virar mais um fantoche Existe um monstro lupurão Confusão, medo e incerteza Ele mexe com a sua cabeça Alguém trina É escuridão O que será que acontece Nas ruínas do que se aflame O que é ilusão Coitado ao colocar a macara E ver o coelho Com seus emlantes risos E uma falha O que eu vejo Quer se ande logo Me salve, me salve Quer agora então tudo bem Quer se me salve, me salve Quer outro fraco Despeço e esforço Vejo o que você fez Guarda meus olhos Explique os nós de segurança Você não é bem uma criança Eu conheço Erro, erro Tudo parece estar atrás de mim Pra salvá-lo Eu vou até o fim Rocks é o último nó de segurança Eu lembro de você e do teu dia especial Você é bem mais do que uma simples criança Você é bem mais do que uma criança Você é bem mais do que uma criança Eu sei muito Agora tudo certo Deixa a hack em baixo Me salve, quer se acertar Tem algo errado Embaixo do picaflex O lugar é abandonado Você me achou Você me salve Você não é o Gregory Então quem você é? Eu sou Gregory Eu sou Gregory Então você não é Cassie, eu já saí daí há muito tempo Eu desligo a segurança que o mandinho aí dei Ele pode imitar a voz de todos nós Uma espécie de mimico Você tem que fugir enquanto ainda dá tempo Vai pra lembrar Cassie, eu preciso te explicar algumas coisas Você não deveria ter voltado ao Pizzaplex Aquela coisa tava presa lá embaixo há muito tempo E ela te enganou pra fazer com que você ajudasse ela a escapar Eu sei que não foi sua culpa Você fez isso por mim Mas não podemos arriscar que ela nos siga Gregory Eu sinto muito Existiu um astro no goiá Confusão, medo e incerteza Ele mexe com sua cabeça A dentre na escuridão O que será que acontece? Nas ruínas do Pizzaplex O que será que acontece? Nas ruínas do Pizzaplex Recebi uma mensagem Gregory está aqui Será que é mesmo verdade? Sua voz eu posso ouvir Encontre no Pizzaplex Debaixo dos escombros O Zio faz ferramentas contra os animatronis O Zão Luka vai voltar A baralho é uma que governa E assim é hora de nadar A morte se tornou eterna Acho que o que procura não existe A lua em frente ao sol e o eclipse vai dominar O que é isso? Na máscara que eu encontrei Colocando o que eu quisi Eu vejo o que nunca imaginei Estou com medo Porque tem tanto segredo Onde vejo uma figura parecida com um coelho Salva A sensibilidade é muito só que agora Colocando Coisas estranhas Tem que ir embora Encontre onde Roxy fica Vem cuidado Pois perigos podem surgir até Debaixo d'água Ainda lembrar Dos seus velhos amigos Como esquecer Todo esse ciclo O que é real O que é ilusão Boa sorte Pra não virar mais um fantoche Existe um monstro natural Confusão, perdoe, incerteza Ele mexe com a sua cabeça A dentre na escuridão O que será que acontece Nas ruínas do que isso é Coitado ao colocar a macara E ver o coelho Com seus emlantes risos E uma falha, o que eu vejo Desce, ande logo Me salve Me salve Gregori, tá tudo bem? Cresce, me salve Me salve Caroto fraco Despeça e esforço Veja o que você fez Coisa meus olhos Explique os nós de segurança Cê não é mesmo a criança Te reconheço Errou Errou Tudo Parece estar atrás de mim Pra salvá-lo Eu vou até o fim Roxy é o último nó de segurança Eu lembro de você e do seu dia especial Cê é bem mais do que uma simples criança Oh, 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 oh E você me pergunta Agora tudo certo Deixa aqui embaixo Me salve que é assim Vem ao errar, debaixo dos pixabacks, lugar abandonado Você me achou, você me solta Você não é o Gregori, então quem você é? Eu sou o Gregori, eu sou o Gregori Então você não é E assim eu já saí daí há muito tempo Eu desligo a segurança que o mandinho aí dei Ele pode imitar a voz de todos nós Uma espécie de mimigo, você tem que fugir enquanto ainda dá tempo Ainda lembra Cassie, eu preciso te explicar algumas coisas Velhos amigos Você não deveria ter voltado ao pizzaplex Aquela coisa tava presa lá embaixo há muito tempo E ela te enganou pra fazer com que você ajudasse ela a escapar Eu sei que não foi sua culpa Você fez isso por mim Mas não podemos arriscar que ela nos siga Eu sinto muito Existe um monstro no goiá Com função, medo e incerteza Ele mexe com a sua cabeça A dentre na escuridão O que será que acontece Nas ruínas do pizzaplex O que será que acontece Nas ruínas do pizzaplex Recebi uma mensagem Gregori está aqui Será que é mesmo verdade Sua voz eu posso ouvir Encontre no pizzaplex Debaixo dos escombros O Zio faz ferramentas contra os animatrones O sol nunca vai voltar Agora a lua que governa E assim é hora de nadar A frente se tornou eterna Acho que o que procura não é sinal A lua em frente ao sol e o eclipse vai dominar Fênis O que é isso? Na máscara que eu encontrei Colocando o que eu quis Eu vejo o que nunca imaginei Estou com medo Porque tem tanto segredo Onde vejo uma figura parecida com coelhos Salva Você se derrama Só que agora A volta Coisas estranhas tem que ir embora Encontre onde Roxy pica Vê cuidado Pois perigos podem surgir até debaixo d'água Ainda lembrar Dos seus velhos amigos Como esquecer Todo esse ciclo O que é real O que é ilusão Boa sorte Pra não virar mais um fantoge Existe um monstro no plural Confusão, perdoe incerteza Ele mexe com sua cabeça A dentre na escuridão O que será que acontece Nas ruínas do Pissapest Seitado ao colocar a macara E ver o coelho Com seus emlantes risos Seria uma falha o que eu vejo Desce, ande logo Me salve, me salve Gregory, então tudo bem? Desce, me salve, me salve Caroto fraco Dispensa e esforço Veja o que você fez Cadê meus olhos Explique os nós de segurança Você não é mesmo a criança Te reconheço Errou, errou Tudo parece estar atrás de mim Pra salvá-lo Eu vou até o fim Roxy é o último nó de segurança Lembro de você e do seu dia especial Você é bem mais do que uma simples criança Mauma, mauma senta Quanto pergunto Agora é tudo certo Desce aqui embaixo Me salve, quer se Tem algo errado, embaixo dos pizza packs O lugar é abandonado Você me achou Você me solta Você não é o Gregori Então quem você é? Eu sou o Gregori Eu sou o Gregori Então você não é E assim eu já saí daí há muito tempo Eu desligo a segurança que o mandinho aí dei Ele pode imitar a voz de todos nós Você tem que fugir enquanto ainda dá tempo É pra lembrar Cassie, eu preciso te explicar algumas coisas Você não deveria ter voltado ao pizza packs Aquela coisa tava presa lá embaixo há muito tempo E ela te enganou pra fazer com que você ajudasse ela a escapar Eu sei que não foi sua culpa Você fez isso por mim Mas não podemos arriscar que ela nos siga Eu sinto muito Existe um monstro no coração Confusão, medo e incerteza Ele mexe com a sua cabeça A dentre na escuridão O que será que acontece? Nas ruínas do Pizza Plex O que será que acontece? Nas ruínas do Pizza Plex Recebi uma mensagem Gregori está aqui Será que é mesmo verdade? Sua voz eu posso ouvir Me encontre no Pizza Plex Debaixo dos escombros Use o fast ferramentas contra os animatrones O sol nunca vai voltar Agora a lua que governa E assim é hora de nadar A mente se tornou eterna Acho que o que procura não existe A lua em frente ao sol E o eclipse vai dominar Fere, o que é isso? Na máscara que eu encontrei Colocando o que eu quis Eu vejo o que nunca imaginei Estou com medo Por que tem tanto segredo Onde vejo uma figura parecida com coelhos Salva A sensação é a mão só que agora A conta Coisas estranhas tem que ir embora Encontre onde Roxy fica Dê cuidado, pois perigos podem surgir até debaixo d'água Ainda lembrar Dos seus velhos amigos Como esquecer todo esse ciclo O que é real? O que é ilusão? Boa sorte Pra não virar mais um fantoche Resistir um monstro no plural Confusão, medo e incerteza Ele mexe com a sua cabeça A dentre na escuridão O que será que acontece Nas ruínas do pizza place? Cuidado ao colocar a macara E ver o coelho Com seus emlantes risos E uma falha o que eu vejo Desce, ande logo Me salve Me salve Gregory, tá tudo bem? Desce, me salve Me salve Garoto fraco Dispensa esforço Veio o que você fez Cadê meus olhos Explique os nós de segurança Cê não é bem pra criança Te reconheço Erro, erro Tudo parece estar atrás de mim Pra salvá-lo Eu vou até o fim Ei Roxy é o último discordance indução Eu lembro de você e do seu dia especial Você é bem mais do que uma simples criança Você é muito Agora tudo certo, deixa aqui embaixo Me sabe que é assim, já que é assim Tem algo errado, debaixo do PikaFlex O lugar é abandonado Você me achou, você me sobeu Você não é o Gregori Então quem você é? Eu sou o Gregori Eu sou o Gregori Não, você não é Cassie, eu já saí daí há muito tempo Eu desligo a segurança que o mantinha aí, daí Ele pode imitar a voz de todos nós Uma espécie de mimico Você tem que fugir enquanto ainda dá tempo Vai pra lembrar Cassie, eu preciso te explicar algumas coisas Você não deveria ter voltado ao PikaFlex Aquela coisa tava presa lá embaixo há muito tempo E ela te enganou pra fazer com que você ajudasse ela a escapar Eu sei que não foi sua culpa Você fez isso por mim Mas não podemos arriscar que ela me siga Gregori Eu sinto muito Existe um monstro no coréu Contração, medo e incerteza Ele mexe com a sua cabeça A dentre na escuridão O que será que acontece nas ruínas do PikaFlex? O que será que acontece nas ruínas do PikaFlex? Recebi uma mensagem Gregori está aqui Será que é mesmo verdade? Sua voz eu posso ouvir Encontre no PikaFlex Debaixo dos escombros Use uvas, ferramentas contra os animatronis O sol nunca vai voltar Agora a lua que governa E assim é hora de nadar A gente se tornou eterna Acho que o que procura não existe Alô em frente ao sol e o eclipse vai dominar Peraí, o que é isso? Na máscara que eu encontrei Colocando o que eu quis ir Eu vejo o que nunca imaginei Estou com medo Porque tem tanto segredo Onde vejo uma figura parecida com um coelho Sala Mas assim é tempo só que agora Conta Coisas estranhas tem que ir embora Encontre onde o PikaFlex Cuidado, pois perigos podem surgir até debaixo d'água Ainda lembrar Dos seus velhos amigos Como esquecer todo esse ciclo O que é real? O que é ilusão? Por sorte Pra não virar mais um fantoche Resistir um monstro no plural Confusão, medo e incerteza Ele mexe com a sua cabeça A dentre na escuridão O que será que acontece Nas ruínas do PikaFlex? Tentado ao colocar a macará E ver o coelho Com seu semblante risso Seria uma falha o que eu vejo Desce, ande logo Me salve, me salve Gregori, tá tudo bem? Desce, me salve, me salve Garoto fraco Despeço e esforço Vejo o que você fez Guarda meus olhos Explique os nós de segurança Você não é mesmo a criança Te reconheço Erro, erro A dor Parece estar atrás de mim Pra salvá-lo Eu vou até o fim Roxy é o último nó de segurança Lembro de você e do seu dia especial Você é bem mais do que uma simples criança Mal, 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 mal Agora tudo certo Descerra aqui embaixo Me salve, Cassie Jaca sim Tem algo errado Embaixo do PikaFlex Lugar abandonado Você me achou Hã? Você me salve Você não é o Gregori Então quem você é? Eu sou o Gregori Eu sou o Gregori Então você não é E assim eu já saí daí há muito tempo Eu desligo a segurança que o mantinha aí dei Ele pode imitar a voz De todos nós Uma espécie de mimico Você tem que fugir enquanto ainda dá tempo Ainda lembrar Cassie, eu preciso te explicar algumas coisas Teus velhos amigos Você não deveria ter voltado ao PikaFlex Aquela coisa tava presa lá embaixo há muito tempo E ela te enganou pra fazer com que você ajudasse ela a escapar Eu sei que não foi sua culpa Você fez isso por mim Mas não podemos arriscar que ela nos siga Gregory Eu sinto muito Gregory Eu sinto muito Existiu um monstro no coração Confusão, medo e incerteza Ele mexe com a sua cabeça A dentre na escuridão O que será que acontece? Nas ruínas não pisam Pé O que será que acontece? Nas ruínas não pisam Pé O que será que acontece? Nas ruínas não pisam Encontre no PikaFlex Debaixo dos escombros Use uvas Ferramentas Contra os animatronis O sol nunca vai voltar A parelha o ar que governa E assim é hora de nadar A fete se tornou eterna Acho que o que procura não existe Alô em frente ao sol E o eclipse vai dominar Penny, o que é isso? Na máscara que eu encontrei Colocando o que quis ir Eu vejo o que nunca imaginei Estou com medo Porque tem tanto segredo Onde vejo uma figura Parecida com coelho Sala Mas assim é tempo Só que agora Conta Coisas estranhas Tem que ir embora Encontre onde Roxy fica Vem cuidado Pois perigos podem surgir Até debaixo da água Ainda lembrar Dos seus velhos amigos Como esquecer Todo esse ciclo O que é real O que é ilusão Boa sorte Pra não virar mais um fantoge Existe um monstro no porão Confusão, perdoe, incerteza Ele mexe com a sua cabeça A dentre na escuridão O que será que acontece Nas ruínas do Christopher Seitado ao colocar a macara E ver o coelho Com seu semblante resson E uma falha o que eu vejo Desce e ande logo Me salve Me salve Gregory, tá tudo bem? Desce e me salve Me salve Caroto fraco Despeito 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 Erro Despeito 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 Então quem você é? Eu sou인�us Eu sou Gregory Então você não é Cassie Eu já saí daí Há muito tempo Desligo a segurança Que oalu ie tem Ele pode imitar a voz De todos nós Não te peça de mim, me Você tem que fugir Enquanto ainda dá tempo Ainda lembrar Cassie, eu preciso te explicar algumas coisas Você não deveria ter voltado ao Pizzaplex Aquela coisa tava presa lá embaixo há muito tempo E ela te enganou pra fazer com que você ajudasse ela a escapar Eu sei que não foi sua culpa Você fez isso por mim Mas não podemos arriscar que ela nos siga Gregory! Eu sinto muito Existiu o astro no goiá Confusão, medo e incerteza Ele mexe com a sua cabeça A dentre na escuridão O que será que acontece Nas ruínas do Pizzaplex? O que será que acontece Nas ruínas do Pizzaplex? Recebi uma mensagem Gregory está aqui Será que é mesmo verdade? Sua voz eu posso ouvir Encontre no Pizzaplex Debaixo dos escombros Use uvas, ferramentas contra os animatronis O sol nunca vai voltar Para a lua que governa E assim é a hora de nadar A mente se tornou eterna Acho que o que procura não existe A lua em frente ao sol e o eclipse vai dominar Veni, o que é isso? Na máscara que eu encontrei Colocando o que quisim Eu vejo o que nunca imaginei Estou com medo Porque tem tanto segredo Onde vejo uma figura parecida com um coelho Salva! A sencinha é bom, só que agora Conta! Coisas estranhas tem que ir embora Encontre onde o AXI fica Dê cuidado pois perigos podem surgir até debaixo d'água Ainda lembrar dos seus velhos amigos Como esquecer todo esse ciclo O que é real, o que é ilusão Boa sorte Pra não virar mais um fanzote Existe um monstro no olhar Confusão, peso e incerteza Ele mexe com a sua cabeça A dentre na escuridão O que será que acontece? Nas ruínas do Christopher Cuidado ao colocar a macara E ver o coelho Com seus implantes Rissões e uma falha O que eu vejo Desce, ande logo Me salve, me salve Gregory, tá tudo bem? Cresce, me salve, me salve Garoto fraco Despenso e esforço Veio o que você fez Guarda meus olhos Explique os nós de segurança Cê não é mesmo a criança Te reconheço Errou, errou A mudou Parece estar atrás de mim Pra salvá-lo Eu vou até o fim Roxy é o último nó de segurança Eu lembro de você e do seu dia especial Cê é bem mais do que uma simples criança O mal, 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 mal Agora tudo certo Deixa aqui embaixo Me salve, Cassie Cadê a gente? Tem algo errado Debaixo seu pizza flex Um lugar abandonado Você me achou Hã? Você me salve Você não é o Gregory Então quem você é? Eu sou o Gregory Eu sou o Gregory Então você não é E assim eu já saí daí há muito tempo Eu desligo a segurança Eu desligo a segurança Que o mandinho aí dei Ele pode imitar a voz De todos nós Uma espécie de mimico Você tem que fugir Enquanto ainda dá tempo É pra lembrar Cassie Eu preciso te explicar algumas coisas Seus velhos amigos Você não deveria ter voltado ao pizza flex Aquela coisa tava presa lá embaixo há muito tempo E ela te enganou pra fazer com que você ajudasse ela a escapar Eu sei que não foi sua culpa Você fez isso por mim Mas não podemos arriscar que ela nos siga Gregory Eu sinto muito Resistir um monstro no coração Confusão, medo e incerteza Ele mexe com a sua cabeça A dentre na escuridão O que será que acontece Nas ruínas do pizza flex O que será que acontece Nas ruínas do vinho Seu plana Recebi uma mensagem Gregory está aqui Será que é mesmo verdade Sua voz eu posso ouvir Encontre no pizza flex Debaixo dos escombros Use ufas, ferramentas contra os animatronis O Soluka vai voltar Para a lua que governa E assim é hora de nadar A mente se tornou é dela Acho que o que procura não existe A lua em frente ao sol E o eclipse se vai dominar Fere, o que é isso? Na mácara que eu encontrei Colocando o que quis ir Eu vejo o que nunca imaginei Estou com medo Porque tem tanto segredo Onde vejo uma figura parecida com coelhos Sala Você se acima ou só que agora Volta Coisas estranhas tem que ir embora Encontre onde Rock se pica Vem cuidado Pois perigos podem surgir até Debaixo d'água Ainda lembrar Dos seus velhos amigos Como esquecer Todo esse ciclo O que é real O que é ilusão Boa sorte Pra não virar mais um fantoche Existe um monstro No plural Confusão Perdoe Incerteza Ele mexe com a sua cabeça A dentre na escuridão O que será que acontece Nas ruínas O que é real O que é real Coitado ao colocar a macara E ver o coelho Com seus emlantes Ressões E uma falha o que eu vejo Desce ante logo Me salve Me salve Gregori tá tudo bem Desce me salve Me salve Garoto fraco Despeço Esforço Veio o que você fez Cadê meus olhos Desligue os nós de segurança Cê não é mesmo a criança Te reconheço Erro Erro Tudo Parece estar atrás de mim Pra salvá-lo Eu vou até o fim Roxy é o último nó de segurança Eu lembro de você e do seu dia especial Cê é bem mais do que uma simples criança Oh, 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 oh Debaixo você pita flex Lugar abandonado Cê me achou Hã? Você me salve Você não é o Gregori Então quem você é? Eu sou o Gregori Eu sou o Gregori Então você não é E assim eu já saí daí há muito tempo Eu desligo a segurança que o mandinho aí dei Ele pode imitar a voz de todos nós Uma espécie de mimigo Você tem que fugir enquanto ainda dá tempo É pra lembrar Cassie, eu preciso te explicar algumas coisas Velhos amigos Você não deveria ter voltado ao pizzaplex Aquela coisa tava presa lá embaixo há muito tempo E ela te enganou pra fazer com que você ajudasse ela a escapar Eu sei que não foi sua culpa Você fez isso por mim Mas não podemos arriscar que ela nos siga Gregory Eu sinto muito O que será que acontece? Nas ruínas do que se acontece? Oh! 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 O que será que acontece? Gregor Pé Nas ruínas do que o seu plano Recebi uma mensagem Gregori está aqui Será que é mesmo verdade? Sua voz eu posso ouvir Me encontre no pizzaplex Debaixo dos escombros Use o fosso Ferramentas contra os animatrones O sol nunca vai voltar Agora a lua que governa E assim é a hora de nadar A mente se tornou eterna Acho que o que procura não é esse mal A lua em frente ao sol e o eclipse vai dominar Fere! O que é isso? Na máscara que eu encontrei Colocando o que eu quis ir Eu vejo o que nunca imaginei Estou com medo Porque tem não ter segredo Onde vejo uma figura parecida com um coelho Sala! A sensação é como só que agora Volta! Coisas estranhas tem que ir embora Encontre onde o Roxy fica Vem cuidado Pois perigos podem surgir Até debaixo d'água Ainda lembrar Dos seus velhos amigos Como esquecer Todo esse ciclo O que é real O que é ilusão Boa sorte Pra não virar mais um fangote Resistir Resistir Um monstro No plural Redigar Fundusão Perdoe incerteza Ele mexe com sua cabeça A dentre na escuridão O que será que acontece? Nas ruínas do peace that place Cuidado ao colocar a macara e ver o coelho Com seu semblante ressonar e uma falha o que eu vejo Descente logo, me salve, me salve Grégory, tá tudo bem? Descente, me salve, me salve Garoto fraco, dispensa e esforço Veja o que você fez, guarda meus olhos Desligue os nós de segurança Você não é bem pra criança, eu reconheço Erro, erro Tudo parece estar atrás de mim Pra salvá-lo, eu vou até o fim Proxy é a última parte de segurança Eu lembro de você e do seu dia especial Você é bem mais do que uma simples criança Eu vou mal, 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 mal Você quer muito? Agora tudo certo, deixa a raquinha mais Me salve, que assim já tem algo errado Debaixo se fica o ex, por cá abandonado Você me achou? Você me salve Você não é o Gregori Então quem você é? Eu sou o Gregori Eu sou o Gregori Então você não é E se eu já saí daí há muito tempo Eu desligo a segurança que o mandinho aí dei Ele pode imitar a voz de todos nós Uma espécie de mimigo Você tem que fugir enquanto ainda dá tempo É pra lembrar Cassie, eu preciso te explicar algumas coisas Você não deveria ter voltado ao Pizzaplex Aquela coisa tava presa lá embaixo há muito tempo E ela te enganou pra fazer com que você ajudasse ela a escapar Eu sei que não foi sua culpa Você fez isso por mim Mas não podemos arriscar que ela nos siga Eu sinto muito Eu sei que não foi sua culpa Eu sei que não foi sua culpa Flex